Vamos ler somente o versículo vinte e dois e vinte e três e vinte e quatro. Atos dos Apóstolos, capítulo dezessete, do versículo vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Esses três versinhos que Deus traz à frente. Aleluia, Jesus. Se todos acharam, vamos ver com ajudado por Deus e a guia do seu bom espírito. Amém. Estando Paulo no meio do areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo é tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homem. Até aqui, Deus nos traz. Amém. Amém. É o que Deus tem nos trazido à frente, irmãos. Para que nós lêssemos, para essa querida imandade, neste dia, o Deus desconhecido, irmãos. Por que que Deus nos deu essa parte, irmãos? Como aqui o apóstolo Paulo dizia, né? Que eles estavam supersticiosos, quer dizer, eles estavam ansiosos, estavam sem saber o que fazer, as condições dele. E nós, irmãos, no tempo que hoje nós estamos, nós estamos, muitos de nós, irmãos, muitos de nós, está nessa mesma condição. No tempo de Jesus Cristo, quando ele veio pregando salvação, pregando a remissão dos pecados, fazendo curas, fazendo maravilhas. Mas foi curta a passagem dele aqui pela terra, irmãos. Mas para nós foi curta. Mas para ele foi o tempo que Deus, o Pai, determinou a sua missão nessa terra. Enquanto ele caminhou, ele fez tudo o que o Pai o pediu, irmãos. E o povo achava que ele seria aquele que remia, que iria reinar. Aleluia. Mas eles achavam que iria reinar nesta terra. Mas não. O reino de Deus é no céu. E de Jesus Cristo, ele reina no céu. E de nós, humano, ele tem feito do nosso corpo a sua morada. Então, aquele e aquela que entendeu o que Jesus veio fazer na terra, ele retém dentro de si Jesus Cristo. Ele reina dentro de nós, irmãos. Mas aquele povo, irmãos, ficou decepcionado quando ele foi para a cruz, quando ele morreu. Mesmo ele pregando, quando Jesus passou, ele pegava o que iria acontecer com ele, como ele morreria e que, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Sabendo o povo, tudo isso, eles se decepcionaram. Não era ele que viria para remir, não era ele que viria para reinar. Glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não era ele, aleluia, que viria para estar junto de nós, para nos guardar. Glória. Mesmo sabendo, irmãos, que ele subiria e sobre nós cairia o Espírito Santo. Aleluia, para nos guiar em toda a verdade, em todos os nossos caminhos na terra. E para quem que ele apareceu, irmãos? Apareceu para aqueles que mais o procuraram. Apareceu para aquelas três mulheres, que na manhã, não se importando a condição, o tipo, iriam ir lá ver, iriam lá ungir Jesus. Apareceu, aleluia, os dois discípulos que estavam lá, tudo alegre, durante o dia. Mas chegou na tarde daquele dia, já não tinha mais, não viu o movimento da ressurreição de Cristo. Então, voltaram ali pelos caminhos de Maú, para suas casas, tristes, aborrecidos. Aleluia, e para quem Jesus apareceu, para eles? Aleluia. O anjo apareceu para Pedro, porque Pedro foi lá, o João, ver, aonde Jesus tinha sido sepultado e já não estava mais lá. E por esta palavra, o Senhor quer te dizer assim, aleluia. Eu vou aparecer para aquele que me procura, para aquele que tem a necessidade, para aquele que está com fé, esperando em mim, glória e o nome santo do Senhor. Porque já não é mais, irmãos, uma libertação, aleluia, a qual Jesus, em carne, virá fazer, como fez ali com os cegos, aleluia, com os paralíticos, aleluia. Não é como, aleluia, Jesus fez, irmãos, quando caminhava, aleluia, pregava o evangelho, e dava de comer aos pobres, portanto, aleluia, como fez a multiplicação do pão. Mais de cinco mil almas ali comeram o pão, aonde não tinha, o Senhor multiplicou. Não é mais, aleluia, glória, o nome santo do Senhor. Pessoalmente, que Jesus entraria numa festa, da água faria o vinho, glória, o nome santo do Senhor. Então, vejamos, irmãos, aleluia, que Jesus apareceu, aleluia, aonde se esperava dele. E hoje, por esta palavra, o Senhor te diz, você está esperando em mim, filho? Está esperando em mim, filha? Aleluia. Está esperando que eu faça, aleluia, essa obra, aleluia, que tu quer que eu te faça? É pra benefício da tua alma, é pra benefício da tua casa, é pra benefício dos teus na terra, aleluia. Você está, aleluia, me servindo, e um puro, sincero coração, não está olhando as coisas que estão acontecendo no mundo, aleluia. Então, eu vou vir para ti, glória, o nome santo do Senhor. Irmão, irmã, Paulo era um perseguidor dos filhos de Deus na terra, glória, o nome santo do Senhor. Mas ele tinha um coração bom, glória a Deus, e Deus olhou lá dentro dele, aleluia, e fez dele de perseguidor perseguido, encheu ele de dons, aleluia, o dom de evangelizar, o dom de pregar Jesus Cristo, glória, o nome santo do Senhor. E o Senhor fez o que com ele? Libertou ele da cobra que picou, libertou ele do naufrágio, tirou ele da prisão, glória, o nome santo do Senhor. Irmão, a fé que Paulo tinha em Deus, aleluia, era tal que um dia ele estava preso, cantava junto com seu companheiro, em vez de estar triste dentro da prisão, ele cantava, glória, o nome santo do Senhor. E sabia que Deus viria ao encontro dele, até que os, aleluia, os responsáveis, aleluia, disse, olha, solta aqueles homens. Os guardas, aleluia, quiseram soltar ele. Falou, não, agora não. Aquele que me prendeu vai vir aqui, vai falar também, aleluia, e vai me soltar. Glória, o nome santo do Senhor. Então, ele tinha fé que até o inimigo teria que vir ao encontro dele, fazer um benefício pra ele. Glória, o nome santo do Senhor. E hoje você entrou nesta santa reunião, aleluia, e tá falando, Senhor, a minha fé tá pouca. Tô vacilando, tô sem saber como fazer, o que eu vou fazer. Aleluia, meu coração tá triste, minha alma tá triste, aleluia, tu levou meu antequerido. E agora o que será de nós? O Senhor te fala. Glória, o nome santo do Senhor. Eu ando contigo. Pode ter a certeza que o vento pode bater de tudo quanto é lado. A maré pode até passar pra dentro do teu barco, mas ele não vai afundar. Porque eu estou nessa tua embarcação, eu estou nessa tua vida, eu estou nesse teu sofrimento. Glória, o nome santo do Senhor. Porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, que vai estar naquela multidão, aleluia, de palmas na mão, com vestes brancas, aleluia, que tá vindo da grande tripulação. Irmão, irmã, vamos ver como nós estamos nessa vida terrena. Se nós estamos, aleluia, tudo bem, tá tudo em paz, não tem coisa, não tá boa a tua vida. Ah, Senhor, mas eu tenho emprego, eu ganho bem, os meus filhos estão bem, a minha família tá bem, não tem enfermidade nenhuma, eu tô bem. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Aleluia, porque nós somos o povo da tribulação. E aquele que não tá em a tribulação nessa vida terrena, irmão, é porque tá dando voz ao inimigo, tá aceitando o que ele tá fazendo, tá andando nos seus caminhos. E o Senhor vem por esta palavra. Paulo aqui estava, irmãos, ali naquele lugar, aleluia, e aqueles homens indagando ele, porque, Paulo, você prega esse Deus que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe quem é, de onde é. E o Senhor deu uma visão pra ele naquele lugar que ele estava passando. Tinha muitos santos ali pendurados, santos de tudo quanto era maneira, aleluia. E eles ali estavam adorando todos aqueles santos. poxa lá que você não esteja adorando nenhum desses santos da terra, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas tinha ali uma plaquinha dizendo, aleluia, ao Deus do desconhecido, glória ao nome santo do Senhor. E ali Deus já deu, aleluia, aleluia, revelação para Paulo. Prega pra eles agora, que esse, esse é a plaquinha que tá escrito aí, o Deus desconhecido, é o Deus que você serve, é o Deus que te tira da prova, é o Deus que te dá saúde na carne, é o Deus que te dá o pão de cada dia na mesa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmão, irmã, esta palavra vem para dizer esse Deus desconhecido que o mundo não conhece, o mundo não sabe, que glória ao nome santo do Senhor. É o mundo que é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós temos que, pela nossa boca, evangelizar eles, falar como Paulo falava para aqueles homens, homens entendidos, homens doutores da lei, doutores do imortismo, aleluia. Mas Deus dava a Paulo de pregar o Deus desconhecido, o Deus que faz milagre, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que foi, aleluia, pelo seu Espírito, se usou, aleluia, de uma santa na terra, e com o seu Espírito, aleluia, nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse é o Deus que aparece na nossa vida, o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que tudo pode para fazer o que nós temos de necessidade. E essa palavra veio para acrescentar a fé no teu coração, e você saber, aleluia, que quando você já não tem mais jeito, você vê que não tem mais condição, é aí que Deus entra na tua vida e faz o milagre, é aí que Deus entra e consola o teu coração, é aí que Deus entra e, aleluia, e traz a tua necessidade na porta da tua casa, é aí que Deus, aleluia, entra e envia os anjos para orar contigo, aleluia, nas tuas tristezas, para te alegrar. Esse é o Deus que nós servimos na terra e o Deus que nós temos que pregar, irmãos, para o nosso vizinho, para o nosso filho, para aqueles que nós temos a condição de fazer isso. Aleluia. E esse Deus está juntinho de nós nesta manhã, dizendo, filho meu, filha minha, como nós cantamos aquele hino, você vai vencer, porque eu sou o Deus que você conhece, o mundo não conhece, mas você conhece, você sente ele dentro de ti e o Senhor agora te fala, dá um glória ao meu nome, sinta a minha presença dentro do teu coração, aí é morada do meu espírito, aí é que eu vou fazer obra na tua vida por intermédio do meu espírito dentro de ti, ele vai abrir a tua mente para aquilo que você precisa fazer, glória ao nome santo do nosso Senhor, aleluia, santo é o Senhor, então diz assim, irmãos, aleluia, o Deus que fez o mundo é tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homem, de mão de homem, glória ao nome santo do Senhor, porque, irmãos, que não habita no templo feito por mãos de obra, porque ele que nos fez, ele que nos formou, ele que, aleluia, nos dá vida, ele que deu o soco de vida para nós, irmão, e ele habita dentro de mim, de ti, de nós, e de todos aqueles que, aleluia, nesta terra, deixa tudo nesta vida para o servir, glória ao nome santo do Senhor, porque Deus diz pela sua palavra, nós vivemos nesta terra, mas nós não somos deste mundo, a nossa pátria está lá no céu, glória ao nome santo do Senhor, não perca, irmãos, esse direito, aleluia, de entrar no céu, aleluia, não deu vida a deuses estranhos, aleluia, quantos deuses, irmãos, nós temos nos rodeando, irmãos, aleluia, mas o Senhor te fala, aleluia, eu venho de dia e dia, eu venho de palavra em palavra, te dando força, te dizendo, aleluia, cuidado, meu filho, cuidado, minha filha, que você está num campo minado, aleluia, mas se você estiver dando ouvido a minha palavra, eu sempre vou te guardar nessa terra, bendito seja Deus, irmã, irmã, esta é a palavra que Deus traz, uma palavra de ânimo, de consolo, uma palavra que traz para nós a certeza que Deus escreveu o nosso livro, o nosso nome no livro da vida e nunca vai nos riscar, glória, o nome santo do Senhor, temos ouvido a palavra e Deus nos ouvirá também, esta é a palavra, Deus seja sempre louvado, aleluia, 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 Pai eterno, aleluia.